Harry Potter e Furiosos o desafio em Hogwarts E logo de cara quero pedir desculpa pela queda de FPS frequente que vai ter Eu vou tentar amenizar isso na edição, mas não vou dar garantia nenhuma O fundo de Hogwarts é um papel de parede do Windows 98 Vai ser feio assim lá longe Não tem textura as coisas, isso é terrível Parece que eles pegaram os blocos de areia do Minecraft e fizeram o castelo de Hogwarts E não tô criticando o Minecraft, que o Minecraft tem como você fazer um castelo muito mais bonito que isso aqui Não, e bom que eles fazem essa perseguição aqui toda gloriosa Tipo fazer, nossa olha como o castelo ficou legal, sabe Isso aqui era mais ou menos pra apresentar o castelo E simplesmente eles fazem o castelo nessa tosquidão, a água nem sequer mexe E o PS2 tem um hardware muito grande pra fazer isso Mas não sei se foi preguiça, se era uma equipe muito pequena pra fazer o jogo, não sei Até porque você não pode subjugar a produção sem conhecer Mas que realmente ficou porco esse trabalho aqui em Hogwarts Na minha opinião ficou demais Pior que a disposição das coisas estão até bem distribuídas Eu gostei, achei bem bonito O jeito que o castelo em si tá organizado Mas a textura dele As coisas que eles colocaram O nada que eles não colocaram pra enfeitar o castelo Fica pobre demais, né Fica horrível Ali eu consigo ver até o negocinho de herbologia Eu gostei dessa parte aqui de você boar Você tem uma visão bem maior, né Do cenário aqui, apesar de ser feio As quedas de FPS talvez tenha Pra mim tá fazendo muita diferença aqui Ó, já peguei O Malfoy no jogo aqui, eu acho que ele tá mais chato, irritante Do que no próprio filme O filme não representou tão bem o Malfoy em certas coisas Que poderia ter representado Não penses que isto fica assim, Potter Não tenho problemas, ele tá sozinho contigo Esta noite, se quiseres Um duelo de feiticeiros? O que é que se passa? Nunca ouviste falar nos duelos de feiticeiros? Claro que ouviu Eu sou o padrinho dele Encontramos-nos esta noite no quarto andar Só varinha Sem contacto físico Querido Harry Não queres vir tomar uma chávena de chá comigo esta tarde? Gostaria de saber tudo sobre o teu primeiro dia Hagrid O Hagrid deve estar na sua cabana Bora, Harry Segue-me Agora, pensa no homem preguiçoso É esse tal de Hagrid O cara não podia sair da cabana dele Para entregar a carta para o Harry Potter, não Simplesmente teve que mandar a coruja Aí é preguiçoso, mano E voltando para falar do Malfoy Eu fortifico o que eu disse antes Realmente o Malfoy Para mim Ele tá mais bem feito nesse jogo Do que no próprio filme Porque eles colocaram uma cena Que o filme tirou O filme cortou Nem fizeram, né? Talvez porque o filme faz algumas cenas e corta Mas acho que nesse caso eles nem fizeram Porque realmente o Malfoy Desafia o Harry Potter Para um duelo nos livros Então eles colocaram isso Muito bom, cara Um ponto bem grande O jogo em si Ele tem que acrescentar mais coisas E eu gosto muito Quando o jogo acrescenta as coisas Para a gameplay em si Que diferencia dos outros universos Tanto do livro quanto do filme E adoro quando eles pegam Coisas do livro também Do jeito que foi no livro Nossa, me dá uma nostalgia assim E uma vontade de novo De ler o livro Bem grande Bom, quero dar uma explorada Nesse castelo Para ver se eu encontro Cromos escondidos Salas escondidas Ainda mais agora Que eu tô com esse Lumos aqui Talvez apareça muita passagem Secreta escondida aí Eu queria muito Completar a coleção Dos cards Eu não sei se vai ser possível Mas Vamos lá Tentar desenrolar na história E Conseguir, né? Pra cá Aparentemente não tem nada E acredito também Que o Harry Ele fala, né? Quando tem uma parede Em algum lugar Ele Ele avisa que Ah, seria bom Usar o tal aqui Então o moleque Tem um ser sentido aí Olha que legal A coruja ali Fica indicando o caminho Pra gente Que a gente deve ir Bom, é que isso aqui Não se perde, né? Gostei Achei bem Bem inteligente essa ideia É raríssimo Eu entrar em assunto Técnico de canal Nos vídeos de Harry Potter Ou nos outros vídeos Que eu tento sempre Focar naquilo Que eu estou mostrando Mas Também é assunto Sobre Harry Potter Que eu vou listar novamente Os vídeos de Harry Potter Que eu não tinha listado, tá? Todos eles vão voltar Pro canal E vocês vão poder assistir As séries que eu fiz Do Playstation 1 Que eu acho Que é um dos melhores Harry Potter Que eu joguei na minha vida Entre todos os outros É do Playstation 1 E recomendo então Que vocês deem uma olhada Eu tenho uma saga completa Com um Do Playstation 1 Dois do Playstation 1 E o resto do PC Então recomendo Que vocês assistam Olha o Ronnie O Weasley aqui Mano, vai falar comigo não O sujeito O cara sem educação, mano Estejam à vontade Este é o Ron Outro Weasley Hein? Eu tenho passado Metade da minha vida A correr com os teus Irmãos gêmeos Da floresta Ei, Ron Alguém salta o Gringot Ouve Acredita ser o trabalho De feiticeiros Ou bruxas das trevas Desconhecidos Os doentes do Gringot Embora reconheçam Que houve um arrombamento Insistem que nada foi retirado O cofre em questão Número 713 Foi esvaziado mais cedo Nesse mesmo dia É estranho Esse é o cofre Que o Hagrid e eu Visitámos Hagrid Tenho de procurar Alguns ingredientes Para a aula de poções Sabes de um sítio Onde eu posso encontrar Plantas nos terrenos da escola Tenho imensas coisas grandes A crescer perto do meu jardim Se quiseres vai lá Dar uma espreita dela Mas tem cuidado Não vais lá procurar À noite Mas por outro lado Durante o dia Também há por aqui Coisas terríveis Cá está Mas tem cuidado Ah pelo menos isso Eles citaram o banco Gringotts Eu pensei que eles Nem iam citar E o banco Gringotts É super importante Para a história Desenvolver No final E tal Vai fazer todo sentido Porque as coisas Sumiram lá Ótimo Um exemplar Da magia teórica De Adalberto Eu acho engraçado Foi a parte Que o Hagrid Falou ali Que a noite É muitíssimo Perigoso Mas de dia Também é Acho que certas Crianças nascidas Num mundo trouxa Ficam pensando Por que eu não era Uma criança normal Trouxa Como qualquer outra Eu poderia estudar Numa escola normal E não ter o risco De morrer Por um troll Das masmorras Enquanto falava Aqui com vocês Eu notei Que meu mouse Ficou na tela Eu peço desculpa Tá pessoal Tô gravando pelo emulador E eu sempre olho Pra ele não ficar na tela E dessa vez Eu vacilei E ele ficou No vídeo anterior Eu fiz a seguinte pergunta Que tipo de pena Foi usada Pra fazer o núcleo Da varinha Daquele que não deve Ser nomeado E respondeu corretamente As seguintes pessoas Jéssica Silva Gabriel Santana E ProTeclado HD E a resposta correta Obviamente Pena de Fênix Responderam certinho E se você quer Participar desse quiz Também é só você Esperar o final do vídeo Que sempre tem Uma perguntinha aí Sobre o universo De Harry Potter E eu amo Do fundo do coração A interação de vocês Não tenho dúvida disso Esse negócio aqui Deve ser uma febre horrorosa Porque toda Hogwarts Tem espalhado Esses feijõezinhos De todos os sabores Nesses potes Engraçado Engraçado é o tamanho do pote Pra pôr um Dois Três Desse feijãozinho De todo sabor Que eu achei Uma ideia brilhante Da escritora Colocar isso aí Mas enriqueceu Tanto o universo É O mundo Diferenciado Do Harry Potter Mas ao mesmo tempo Tem uma ligação Com o mundo da gente Com essas coisas Nostálgicas aí De tempo de criança Que você colecionava E tal Tipo os cromos O feijãozinho Pra você comer É impressionante A forma que ela montou O universo de Harry Potter É realmente impressionante É engraçado Que eles mandaram A gente buscar Essas coisas por aqui Mas eu esperava Mais buscar Numa coisa Na floresta E tal Perto da casa do Hagrid Ter uma floresta No Playstation 1 Até tem uns lugares Que tem portas Pra você atravessar Pra floresta E tal Mas assim É mais floresta Do que esse aqui Esse aqui é bem Parece uma casa Que eles fizeram aqui Uma taberna Vamos dizer assim Não sei O próprio personagem Facilita muito A exploração Falando aí Pra onde que tem Essas portas escondidas Provavelmente seja aqui É realmente aqui Porque ele falou Quando eu passei aqui Ainda tem um tapete Bem especificando Que aqui tem alguma coisa Porque a disposição Desse tapete Não faz sentido É interessante Se você analisar isso Mas não tem referência Nenhuma na parede É bacana Eu acho que o Harry Nem devia falar Deve deixar a gente Mais atenta A explorar Esses pequenos detalhes Eu gosto muito disso Em jogo de aventura Amo exploração Aqui um cromo De burxas e magos famosos Estava com saudade Dessa parada já Adoro ter que pesquisar E explicar sobre isso aqui Vamos ver quem que eu pego Espero que não seja repetido Um cromo de feiticeiros Merwin Merwin o malicioso Medieval Datas desconhecidas Atribui-se-lhe A invenção De diversos feitiços E maus olhados Desagradáveis Esse Merwin Possivelmente criou Uma magia de agoro Que foi usado Contra o Harry Potter Que se o jogo colocar Vai acontecer aqui ainda Mas eu não tenho certeza disso Mas eu já vou dar um spoiler Porque enfim Harry Potter já tem 300 anos E tem livro Tem filme Provavelmente quem assiste Isso aqui já conhece Toda a história Vamos O Harry Potter Ele sofre aí Num jogo de quadribol Com o agoro Uma pessoa lá da plateia Agora a vassoura Do Harry Potter Pra ele cair Perder o controle Até morrer Porque a queda é muito alta Pode até matar Então Pode ter sido esse Merwin Que criou essa magia Assim como outras Milhares de magias De agoro Pode ter sido ele Que criou Não fica especificado Exatamente Que foi ele E outra Informação Que ele tem um quadro Aqui em Hogwarts Que dá acesso A um lugar secreto E tal Não nesse jogo Especificamente No universo De Harry Potter Em si Mas ele não é Um quadro vivo Ele é um quadro Simplesmente Um retrato dele lá Bom E o que eu tava Reclamando Apareceu Tem uma floresta Aqui Tem até cachoeira Totalmente limitada Pelo jeito A floresta aqui Mas enfim Bem bonito Gostei bastante do cenário Aonde que eles quiseram Caprichar Eles capricharam Nossa mano Eles vão arrancar Todos os meus feijõezinhos Desse jeito Caramba Deixa eu Peixe Sabor a sardinha É aqui mesmo Que eu tenho Nossa que sorte Que eu ainda vim Pro lugar certo Tem que jogar Esses bichos ali Na árvore Eu tava procurando Gaiolinha na verdade Café Ainda bem que eu vim Direto pro canto Aqui Ele não é o mesmo Daquele endiabrado Lá né Que eu tenho que jogar Na negócio É que eu jogo Na árvore Num buraco Sei lá pra onde Que eles vão parar Ah agora Isso aqui eu gostei Bastante Que eles colocaram Esses bichos aqui Lá no castelo de Hogwarts Faz muito sentido Porque lá os professores Não iam deixar Aqueles bichos invadirem Lá pra encher o saco Dos alunos Ou iam Não sei Mas aqui faz todo sentido Porque eles ficam na floresta E na floresta Tem realmente Um universo gigantesco Quem tá vendo os filmes novos Aí do Animais Fantásticos Vai entender melhor Isso aí né Eu achei brilhante A ideia daquele filme Você fazer isso Explora muito mais O universo né Sem exatamente Ficar fixado Só em filme de Harry Potter Harry Potter Mostra que o universo É muito maior Do que Harry Potter em si E Harry Potter Nem é tão importante assim Eu falo personagem A história é Obviamente Explicando melhor Que o mundo Da JK Rowling É muito maior Que Harry Potter Que o personagem Harry Potter em si Esse negócio Dessas plataformas invisíveis Também tinha no Playstation 1 Não faço Ah é pra ali Ela já tá indicando né Eu já ia falar Que eu não fazia ideia Pra onde que eu tinha aqui Mas tá bem óbvio Aqui Será que vai tá ali Tu já viu uma caverninha Bem pra esse lado de cá Opa É isso aqui Ah então Uma das coisas Que eu precisava Pra aula do Snape Já tá aqui Achei muito bonito Foi esse cogumelo Brilhando ali na frente Falou ali basicamente Que quando a raiz Desse asfólio É reduzida a pó É um potente ingrediente Pra poção Eu acho que seria Mais interessante A própria professora Sproul Tá dando dicas De onde encontrar isso Do que o Hagrid em si Porque ela sim Estuda herbologia né E realmente Uma área precisa da outra Assim como Na nossa vida real Uma área precisa da outra sim Mas Não sei porque os outros não aparecem Tem que pular no chão Então tudo bem E apareceu mais bicho aqui Pra abrir provavelmente A outra porta Que tá ali do lado Que tem um baú Que eu já notei né Obviamente Tá bem ali na nossa frente Deixa eu só acabar Com esses carinhas aqui Vamos ter que derrubar todos Pra poder pegar um Porque senão Você já viu né Eles me derrubam E tomam meus feijões Só pra aumentar Mais a nossa interação Eu queria perguntar pra vocês Qual a cena Do filme Ou do livro Do Harry Potter Do jogo em si Qualquer coisa que vocês acham Que vocês acham melhor Pra vocês Que vocês se mais lembram Que vocês adoram mesmo Essa cena Gostam de ver Eu lembro uma do filme Em específico Que eu acho ela brilhante Cara Eu assistia muitas vezes Agora que eu parei de ver Porque eu até enjoei De tanto que eu via Era a cena da batalha Que a primeira vez Que eu vi a batalha No filme A câmera secreta Harry Potter e a câmera secreta Foi a batalha De o duelo Entre Harry Potter E Draco Malfoy E mostrou também O Snape Duelando contra o Guilherói E Lockhart Cara Eu amava aquela cena No livro também Ela foi muito bem descrita Melhor do que no filme E Cena maravilhosa Realmente Eu gostava muito De ver Os dois feiticeiros Acho que tinha que ter Mais daquilo Sei lá Gosto muito Caramba mano Como é irritante Esse negócio De você ficar subindo Sozinho nas coisas O que custava Pôr um comando Pra você subir Tipo eu fico perto Do negócio Ele sobe E ainda tô na altura Enfim Eu não quero subir lá Mas Esse negócio aí Realmente Todos os jogos De Harry Potter Os antigos Independente Da onde que você joga É dessa maneira Do Playstation 1 E tudo mais Agora vou ter que esperar Esse porcaria levantar né Quando você joga assim Não dá pra você pegar ele de novo Bom Ele ficou parado ali Igual um besta Bom que eu consigo jogar ele Uma pena que essa parceria Entre EA e o Warner Não surgiu assim Um grande jogo de RPG Do universo de Harry Potter Realmente Não precisava nem focar Em Harry Potter em si Podia focar no universo Da J.K. Rowling Se ela liberou aí Pra fazer filmes Igual do Animais Fantásticos Liberando outras ideias Outras coisas e tal Acho que ela liberaria Sim O jogo Acho que bastava o dinheiro Falar mais alto Morgana Lefei Medieval Datas desconhecidas Meia irmã do rei Arthur Feiticeira das trevas Inimiga do Merlin Essa Morgana Lefei De família monárquica Foi a rainha de Avalon Conhecia muito Sobre cura mágica As artes das trevas E ela também Era animaga Ela podia transformar Em um pássaro Mas uma coisa bem interessante Da J.K. Rowling Colocar Essa mistura De coisas Já tão clássicas Pra gente No universo da magia E dessas coisas Antes de Harry Potter E ela agregar No próprio universo De Harry Potter Eu tenho até os livros Aqui As Brumas de Avalon Que cita lá Morgana e tal É bem legal Cara Realmente bem legal Você vê esses Universos Interligados Agora se o doutor Harry James Potter Conseguir desgrudar Dessa parede Eu fico agradecido Cara O que eu tenho que fazer Pra ele desgrudar mesmo Eu quase não usei Essa mecânica Usei basicamente No começo do jogo E naquela fase Desgrudou Enfim Tá bom Vamos só olhar O que tem aí Provavelmente foi uma burrice minha Eu nem sei o que ele fez Pra desgrudar Apertei tudo quanto é botão Aqui Aí tá valendo Toda hora ele precisa dizer Que é um cromo Burdock Muldoon 1429 1490 Chefe do Conselho Dos Feiticeiros De 1448 A 50 As informações Desse burdock Muldoon Que ele estudou Na escola de magia E bruxaria de Hogwarts Antes de terminar De contar sobre esse burdock Aqui pra vocês Eu vou terminar esse dia Só apertar aqui Fiz todas as missões É só apertar Esse tal de burdock Eu queria aplicar Uma definição Bem Vamos dizer assim Idiota E simples De que Todas as criaturas Mágicas Ou seriam ser Ou seriam bestas E a definição do cara É que se anda Sobre duas pernas É ser Se não anda É besta E obviamente Isso não deu certo Deu uma confusão louca Teve muitas inimizades Por conta disso E O importante É que nós estamos ganhando aqui Tem uma explicação Muito maior sobre isso Mas eu não vou focar Até porque não vai dar tempo Pra finalizar esse vídeo aqui Pra começarmos E o outro Já no outro dia A noite No caso Eu acho que Grifinória Tá ganhando Sim Com mais pontos Aí eu gosto demais Uma pergunta bem simples Pra quem tá ligado No universo de Harry Potter Qual foi a primeira Orcrux A ser destruída E aproveita e deixa Sua resposta aí No setor dos comentários Ah Isso só não vale Pesquisar no Google E cara Se você gostou desse vídeo Deixe um gostei aí Que ajuda bastante Na divulgação do vídeo Do canal E além disso Me incentiva muito A trazer vídeo Mais bem trabalhado Assim Com mais informações Pra vocês também E na descrição Desse vídeo Tem todas as minhas redes sociais Recomendo que você Dê uma olhada lá Eu sempre coloco Algumas coisas Bem interessantes lá Tanto no meu Instagram Quanto no meu Facebook E se quiser continuar Vendo algum outro vídeo Meu diferente Sem ser Harry Potter Tá aí na tela É só clicar E se queria só ver Harry Potter mesmo Sem problema nenhum Até o próximo vídeo De Harry Potter Um grande abraço Valeu